Duvidava Não entendia Quando alguém me falou Suspirava Que agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Passou sem ver Te amar de verdade Sente saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais viver sem você Agora eu já sei Que me falta Sempre a razão Não entendia Quando alguém me falou Suspirava De agonia Pra sentir esse amor Pra sentir esse amor E agora eu já sei E agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais viver sem você Agora eu já sei 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 Agora eu já sei